Três horas da tarde, hora da misericórdia, hora da salvação, hora da família, às três horas da tarde eu quero convidar você para que a gente juntos possamos hoje mais uma vez entrar em contato com o amor de Deus, para que ele derrame sobre nós a sua misericórdia. O seu amor é infinito, o seu amor é para sempre, a promessa de Deus é que nós seríamos salvos justamente no seu filho e Jesus nos prometeu ficar conosco até o fim dos tempos, Jesus prometeu permanecer conosco, permanecer conosco e a promessa de Jesus é uma promessa que se cumpre a cada dia, a cada instante, ele permanece junto de nós, ele está conosco. E porque ele está conosco nós podemos sempre ter a certeza de que temos a sua proteção, o seu amor e temos a certeza de que mesmo que sejam difíceis os dias pelos quais passaremos ou por aquilo que passaremos nesse dia, mesmo que seja difícil, nós iremos vencer. iremos ser vitoriosos porque o Senhor permanece junto de nós, porque o Senhor permanece conosco verdadeiramente, é, é promessa de Jesus que ele cumpre. Não nos deixará órfãos porque ele envia também o seu Espírito, veja só então, somos conduzidos pelo seu Espírito, temos a garantia de que ele está conosco, somos então os mais felizes de todos, porque temos um Deus junto de nós. E é por isso que eu queria dizer para você, não tenha medo de nada, não tenha medo das coisas, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que possa acontecer com você, não, não tenha medo. Nosso Deus que promete estar conosco, que promete permanecer conosco, esse nosso Deus, ele cumpre a sua promessa, ficando ao nosso lado, permanecendo junto de nós. Por isso, deixe com que o Senhor traga a sua casa, a sua vida, ao seu coração, todo o bem, toda a paz. confia nele e nada tire a sua alegria. Quando eu disse para você que é para você não ter medo, é realmente para você não ter medo, nem da doença, nem do amanhã, nem das coisas, nem do futuro, nada, nada. O Senhor, o Senhor permanece junto de você, como promessa viva que ele faz e que ele cumpre a cada instante. E é porque nós temos essa certeza do seu amor, da sua misericórdia.